Boa tarde para vocês que estão junto conosco, nós estamos ao vivo mexendo por aqui com a câmera e mostrando a situação dessa esquina da Augusta com a rua Sidney Ferre. Nós estamos em troncamento aqui, rua Augusta com a Sidney Ferre, mostrando a situação de um pós-chuva. O câncer deste bairro aqui, as ruas, os entroncamentos, esse é um entroncamento que realmente está com problema. Vamos trazer um pouquinho para cá, aproveitar, olha aqui qual é a situação, nós temos canos aparecendo aqui, situação que está tudo afundando, vai quebrar esses canos, vai ficar o esgoto a céu aberto. Olha o tamanho que está isso aqui, tá? Nós estamos no meio da rua, vamos lá, deixar o carro passar, olha a situação deste carro por aqui, nós estamos, olha aí, está passando, está horrível a situação desse entroncamento aqui. Temperatura de 16 graus em troncamento aqui, nós estamos ao vivo no Dimensão, para vocês agora aqui do bairro de Anópolis, Sidney Ferre com Augusta, uma quadra praticamente, né, da RS aqui, na entrada. Então, os senhores estão vendo aqui, ó, moradores, a situação dos moradores, já fazem dois anos que a situação está assim, ninguém está arrumando. Já teve por aqui o pessoal, vamos mostrar um pouquinho mais a câmera atrás para cá, ali, olha, aqui agora tem cano cloacal, cano cloacal, quer dizer, a situação passa por aqui, né? Vamos levar um pouquinho a câmera para lá para mostrar? Vamos lá, dar uma caminhada? Olha aqui, tá? A situação, olha aí, ó, como é que está? Olha ali, ó, as motos ainda passam, por falar nisso, tem alguns fios caídos por aqui, né, devido ao vendaval, a imagem agora do céu, olha como é que está o céu aqui entramando aí, nesse instante. Já passamos as 5 horas da tarde, foca para lá, para o lado da lagoa, né, olha aí, vai dando um giro aqui, nós temos nuvens do outro lado direito aqui. Este é o tempo entramando aí agora, estamos ao vivo do bairro Indianópolis, rua Sidney Ferro com Augusta, pedi novamente, agora parando um pouco as chuvas, para que o pessoal possa dar um pulinho neste entroncamento aqui e ver. Tudo em volta está bom, mas a situação aqui está ruim. Outra coisa que eu queria falar também é com os proprietários de imóveis, casas. O pessoal dá uma limpada nas calçadas, porque a calçada que está limpa, olha ali, olha para lá, foca lá, as calçadas que estão limpas, o pessoal não tem problema com água. Agora, tem muita calçada aqui para baixo, olha aqui, o pessoal larga lixo ali no terreno, larga tudo, aquilo ali vai tudo para tapar a fossa, para tapar o buraco, né, realmente a situação não é fácil. Vamos focar aqui? Vamos ver aqui, olha. Aí os amigos estão, nós estamos ao vivo, estão mostrando. Se o pessoal deixar a situação ali, olha, de lixos, em calçadas e não cuidarem das calçadas, o problema é os bueiros. Olha, olha como é que está esse bueiro aqui, olha. Quem tem que limpar a rua, cordão de rua é a prefeitura, mas quem tem que limpar a sua calçada é o dono de imóvel. O amigo que se acesseu de passar a inchada no imóvel, tem que passar e é obrigado a passar. Lá para baixo a gente viu cada calçada, uma pior que a outra. Tem algumas calçadas que está terrível a situação. Mas vamos focar por aqui. O pessoal puder fazer uma revisão na iluminação, na iluminação do bairro, nos postos da prefeitura, é bom. Os entroncamentos, puder levantar um pouquinho mais as ruas, também é bom. E aí está aí o Dimensão mostrando para vocês como é que está a situação. Aqui é uma rua com grande movimento, olha aí. Mas aquele tipo de acontecimento que é o lixo, não pode continuar, senhores. O dono do imóvel é o responsável. Agora nós temos um caminhão aí. Agora vocês veem. Tá bom? Então estamos registrando mais um fato da Augusta, que é essa rua aqui, olha. Ali está seco, totalmente seco. E aqui está nessa situação. E o pior é que aqui é uma linha de ônibus, olha como é que está. E o pior é que aqui não vai demorar para arrebentar com a passagem. Traz para cá. Com a passagem desses ônibus e caminhões aqui, esse tipo de cano aqui, cloacal, não vai demorar para acontecer um desastre. Aí depois vão dizer, bá, está tudo ao ar livre. Não, foram avisados antes. Foram avisados. Então agora aí vem mais um caminhão e a gente vai sair do meio do caminho. Foca o lixo lá. O pessoal tem que se ajudar também. Esta casa aqui, por exemplo, está bem cuidada. Cortadinho, limpinho. E é de grama, hein, gente? É de grama, olha aí. Está arrumadinho. Já o vizinho, já não posso dizer o mesmo, né? Já não posso. Vamos fechar por aqui, então? Este é o bairro Indianópolis. Algumas partes. A gente vai começar a visitar tudo o que é bairro. A gente vai para o Agual, vamos para a Presidente, vamos para a Zona Sul, vamos para a Barra, vamos para a Cruzeiro. Vamos começar a visitar os bairros da Entramandaí, então. Está certo? Saideira de tarde. Obrigado pela companhia. Quase cinco e meia da tarde por aí. Daqui a pouquinho nós estamos no café colonial do restaurante Cantina Dona Ana, no centro de Entramandaí. Muito obrigado a você, José Bueno. Quase mais um carro tentando nadar, né? Olha aí. A situação é essa da passagem dos veículos por aqui. E todos eles passam por cima deste cano. Rapaz, vai estourar esse cano aqui, vai dar um problema tão grande. Ali tem outro que também está estourando e a gente está avisando. Sidney Ferri com Augusta. Será que alguém vai tomar uma providência? Boa tarde.